Amigo, por que você tá indo embora? Me diga aí, por favor, ó. Alcoolizado os dois, na ambulância, vindo de Campo Formoso, alcoolizado, viu Elaine, ó? Buscar o paciente, fica aqui, deixa eu chamar a polícia pra gente fazer o teste do bafômetro. Vai, vai esperar na polícia? Ó a situação, Elaine, ó. Vindo na ambulância de Campo Formoso, bêbado, nem caminha, viu? Garrafa de cachaça aqui dentro, licença aqui, amiguinho. Tá vendo, né, Elaine, ó? Olha só!